Olá, meus amigos do nosso canal, questiones, tudo bem? Bom, hoje eu quero fazer mais um vídeo passado já há alguns dias, né? Inclusive, ontem eu nem gravei vídeo, sobre o Daniel Mastral. E sempre a gente tem que ter responsabilidade para abordar tal assunto. A gente tem que ter empatia, né? Se colocar no lugar da pessoa. E se fosse, por exemplo, o meu caso, né? Eu ali, eu gostaria que esse assunto fosse tratado com responsabilidade, sabe? Com carinho, né? E é o que a gente tem que fazer. Mas, diante de toda a situação, por ele ser uma pessoa pública, né? Pelo... a questão misteriosa de alguns fatos que envolvem a perda da vida do Daniel Mastral, nos obriga a falar um pouco mais também sobre esse assunto. E mostrar essas novas imagens que surgiram dos últimos momentos do Daniel Mastral. Até mesmo o apresentador do Cidade Alerta ficou assim, nossa, mas tem algo estranho. A gente sente algo estranho vendo aquelas imagens. Então, sem muitas delongas, eu peço a você que compartilhe. Deixe uma mensagem aqui e o seu like é importante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Bem, a imagem que surgiu, eu vou te mostrar de duas formas. Essa daqui, que o pessoal mostra assistindo o programa do BAT, lá, né? Onde ele comenta, eu quero te deixar o comentário dele, né? Sobre esta imagem, últimas imagens do Daniel Mastral. Que muitos estão falando, ah, quem filmou e etc. Isso aqui são imagens de segurança que tinha no local, tá, gente? Então, nós observamos ele chegando de carro, levantando, né? Saindo do carro e indo pra fora do vídeo, né? Indo em direção ali, parece que é o mato. Preste atenção aqui, ó. Vamos assistir. ...uma área de mata com uma arma na mão, parece que ele desce em trânsito do carro, olha. Olha. Parece que ele desce em trânsito. É o jeito dele andar. ...se faz cada uma. ...dá essa percepção, Gostelli? ...dá essa percepção que ele desce calmamente, né? Assim, hipnotizado com a arma, hipnotizado. Como é que fica aqui, né? ...a gente, ela também hipnotizado com a arma, né? Pra cometer aí um sedil, né? Uma arma? ...a gente é triste, lamentável. Há seis anos atrás perdeu o filho também, uma fatalidade dessa, um xuríde. Depois, dois anos, a esposa e agora ele, né? Então, assim, é uma história cheia de macabra, olha aí, né? Bem macabra a história, né? Agora, o que tá me entrando este ano? Quer ver? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Vem na caneta, por favor. Pode vir na caneta. Bom, gente, o que que acontece ali? Chama a atenção, realmente, a forma do Daniel, né? Parece que ele anda com o braço aqui, eu acho que esquerdo, sem mexer pra frente pra esconder realmente algo que tá ali, tipo, atrás da perna dele, né? Mantenha aqui. Mas o que chama a atenção são dois comentários. O Bat, ele fala, nossa, parece que ele tá caminhando, né? Estranho, né? E o outro fala, parece que ele tá hipnotizado. É... Nós sabemos que o Daniel, ele era um ex, né? Vamos dizer assim. Eu não queria nem falar essa palavra, né? Do Sá, né? Mas ele mexia antigamente com essas coisas voltadas aí ao capiroto, né? Não vou falar aqui pra não ouvir de tanto aba, sabe? E ele abandonou. Bom, eu lembro de, por exemplo, meu pai contava alguns causos, né? A gente chamava de causos, né? Que até o meu avô, quando era muito novo, ele acabou mexendo com coisas assim, até através de uma mulher lá, que acabou levando ele pra esse lado e tal. E quando ele decidiu sair, coisas misteriosas começaram a acontecer na vida dele, coisas ruins. Desde coisas bizarras, simples, até coisas fortes muito estranhas. Até, por exemplo, dele ir no banheiro, fazer as necessidades, de repente as necessidades voltavam nele assim. Eu lembro dessas histórias. De criança. De ele ouvir correntes atrás dele e não tinha ninguém, ele andando na rua. Por quê? Uma vez que você faz parte desse mundo, esse mundo não vai deixar você sair livre sem consequências. Então, nós vemos que o Daniel, astral, ele foi muito, teve muitas provações, né? Provações fortíssimas, né? O filho, a esposa, todos perderam a vida, né? E a própria Bíblia nos conta casos assim, né? De pessoas que sofreram provações tão grandes assim, até mesmo de familiares, né? Serem perdidos. Então, você vê que ele vai numa forma ali andando, segundo até essas pessoas, tendo a impressão de ele que está numa espécie de transe. Então, se realmente ele acabou tirando a própria vida, será que ele não estava nesse transe e nesse controle mental? Nós não sabemos. Então, eu estou aqui trazendo, vamos dizer assim, a gente tentando entender um pouco mais desse mistério, né? Do que poderia levar o Daniel a cometer tal... Agora, isso é uma situação feita pelos inimigos, né? Por quê? O Daniel, ele vinha avisando e não era de hoje. Eu acompanho os vídeos do Daniel, inclusive, quando nós fizemos live e tal. Ele chega a citar nos assuntos assim e, recentemente, em vários podcasts, ele vinha falando sobre ele estar na mira, né? Ele ser alvo. E é o que eu te dou o exemplo, bobinho aqui, meu exemplo, né? Do meu avô e tal, de essas coisas te perseguirem, né? Sempre. Porque é o lado do mal, o negativo, querendo sempre levar. Você entra, mas não sai. É que nem nós podemos ver os contos sobre até cantores, né? Que... Americanos aí, que perderam a vida cedo e tal. E sempre tem um burburinho, um boato em torno de que, olha, saiu, né? Não queria sair de tal situação, né? Não queria fazer mais parte da seita, não queria isso e, de repente, misteriosamente, perde a vida. Então, são muitas coisas que passam pela nossa cabeça, né? Bem, esse então é o primeiro vídeo. Um outro vídeo que tem chamado a atenção também, na internet, é que, neste vídeo de segurança, onde mostra ele chegando com o seu carro, Daniel Mastral, né? Olha lá. Ele desembarca. Ele aparentemente, sim, ele pega algo com a mão dele. Aí, na mão esquerda, ele coloca ali ao lado da perna, como se estivesse meio que escondendo do lado de lá. Na onde tá apontando a seta ali, realmente tem algo estranho no vídeo. Tem, né? Dos dois lados. Tem um clarão. É... Muitos até falando, nossa, parece um disparo, né? De arma de fogo e tal. Lembra? Não acredito que seja. Mas que tem algo estranho ali, realmente tem, né? Nesse... Nesse vídeo. Ali, na onde aponta a setinha, olha lá. Dá um... Não sei se vai dar pra você ver aí. Se você tiver na televisão, você vai conseguir ver melhor aqui do que no celular, né? Vendo aqui na tela ou no computador. Na televisão, esse vídeo aqui é meu. Abre ele aí. Dá uma olhada nesse momento e você vai ver na onde aponta ali. Realmente é algo, assim, estranho, né? Poderia ser uma falha do vídeo, uma falha no vídeo ou alguma coisa assim. Não sabemos. Pode ser. Mas que tem algo aqui na imagem, tem. Ou talvez, pela influência de coisas negativas que estão ali e que dá isso na imagem, também é uma possibilidade, né? E aí, esse é o momento. Então, essa é a última imagem do Daniel Mastral, né? Bom, então a gente tá tentando entender o que poderia ser. Mas o Daniel, ele falou algo aqui também muito importante. E eu quero que você veja há um mês. Ele fez essa declaração aqui. Uma vez eu atendi o telefone sem querer. Eu procuro atender só quem eu tenho cadastrado, quem eu conheço. Quem eu não conheço, não atendo, né? Mas atendi sem querer, no impulso, assim, caiu a ligação, atendi de novo. Uma pessoa do outro lado disse, não sei se é verdade ou não. Pode ser um pessoal qualquer, um plágio. Não posso fazer uma afirmação. Pertence a Deus. Isso e pronto, né? Mas, falou algumas palavras pra mim. Me ameaçaram. É, falar, se você não se calar, a gente silencia você. E você vai perder todos os processos, né? Não é o meu não aposentador. Enfim. E muita coisa tem desenrolado nisso. Mas eu confio em Deus. Deus é meu justo juiz. Você desliga o telefone, abençoe aquela pessoa. Olha, você não conhece o amor. O amor é mais poderoso. O amor vence. Ele é o justo juiz. Ele tá do meu lado, tá? Então, você pode ter ilusão de vitória por um momento. Mas a certeza, né? É quando chegar o dia da ira, não tem como se esconder. É quando chegar o dia da ira, não tem como se esconder. Esse trecho, ele fala da ira de Deus, né? Quando chegar. E eu sempre falo também, né? Sobre o justo juiz. Inclusive, eu coloco textos, né? Porque hoje o que impera nesse mundo é injustiça. São coisas erradas. O desafio desse mundo aqui, gente, é você ser bom. Justo, correto, honesto. Caminhar pela verdade. Pelos caminhos do Senhor, né? Esse é o desafio desse mundo. Porque é um mundo que jaz no maligno. O jaz é o quê? Faleceu no maligno. E quem vai ressuscitar esse mundo para o bom e para Deus, para o Criador? O Senhor, né? Então, quando o justo juiz se levantar, se você olhar em Isaías, realmente o que ele tá falando aqui vai ser um dia terrível. Isaías fala lá, vai ser um dia de ira. E ele vai julgar a todos. Não vai escapar um. E aí, nós veremos os maus, né? Pagarem o preço de suas escolhas, né? Bom, tem outro vídeo aqui também, que o Daniel esteve num podcast. E veja aqui essa declaração dele também. Eu também, né? Se for... Se você estiver no radar... Ah, estou no radar. Estou claro. Está com certeza? Claro, claro. Evidente. Evidente. Eu uso de intimidação. É normal. Isso sempre acontece no histórico. É... Se eu tivesse... Você tem um soldado que tem medo de um enfrentamento, ele não sai de casa, né? Se você tá na guerra, você tá ali pra lutar, um tricheirar, né? Aprender a combater. Mas... Essa certeza... É... Tu tem coisa concreta, assim? De... E você acredita que você tá no radar? Ah, claro, tem. Dessa força oculta? Sim, sim. Explicitamente. É... Eu não posso entrar em desdobramentos aqui, mas... É... Mas tem... Muito claro isso. É... Evidente. Empírico, né? Mas... Eu tenho que confiar numa força maior. Na força divina. Cidade de Deus. Não tem nada mais poderoso que Deus. É... O exército de anjos de Deus é muito maior de qualquer exército de terreno, né? Não tá 8 bilhões. Trilhões e trilhões, né? Então... É maior que ele estar conosco que ficar no luz. Esse medo do mundo não ficar com a boca quieta, pronto, né? E... Jogar no time que acha que vai vencer. Não é? Não. Não me envolvo com isso, né? Honrar a Deus e pronto. Sim. Bom, então esse também foi um dos alertas. Ele sempre falava, né? Eu ouvi ele falar algumas vezes. É... E o pessoal tem compartilhado outros... É... Vídeos também. Onde ele fala sobre... É... Nesse momento aqui, ele também... É... Fala algo aqui bem forte. Olha só. É... Eu sei que eu corro risco em falar essas coisas pra vocês. Corro risco, sim. Porque eu tenho computadores que cruzam dados. Checam palavras. Me localizam facilmente aonde eu tô. Me localizam uma IP. Podem vir. Podem me assar. Podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa. Carlos Marielle. Prefeito Celso Daniel. Né? PC Farias. Tantas pessoas que de repente desaparecem, né? Pois é. Não sigam falsos profetas. Eles vão te conduzir ao abismo, tá? Vou te dar exemplos, né? Aqui de situações de pessoas que faleceram e aí outras versões são dadas, né? E a verdade realmente acaba sendo um mistério, né? Bom... É... Essa então... É... Também, né? Parte da imagem lá. Que o pessoal tá compartilhando muito. Mostrando esse... Vou chamar de estampido, né? Esse ponto ali na tela realmente que dá. E... Tem do outro lado. É... Aqui, ó... Quando você olha também no final do vídeo, ó... Olha que coisa macabra, gente. Peço a você que comente depois disso. Quando ele vem pra cá... Olha essa parte aqui, ó... Aparece... Tem um... Uma coisa meio vermelha, ó... No meio desse escuro. E no início do vídeo não tem, né? Olha aqui no início do vídeo. Não tem. Mas no mesmo lugar. Aí avança. O cara aponta ali no... No estampido, né? Onde acontece. Olha lá. Agora, ó... Esse é o momento, ó... Depois faz ali. E aí quando a imagem volta, já tá esse negócio aqui, ó... Que muitas pessoas têm marcado também. E... E ele some depois, ó... Tá aqui. Eu vou adiantar o vídeo devagar, ó... Ele some, ó... Olha lá, some. Então assim... Com certeza, né? A polícia vai continuar investigações pra ter mais materialidade. Se tiver alguma suspeita de algo, né? A mais. Com certeza aí eles vão... Acredito que vão atrás. E... Mas a coisa tá muito misteriosa. Muito estranha. Até o próprio Vic Vanilla lá. Ele falando, meu... Encontrei ele. Tava super bem. Cheio de projetos. De sonhos, né? E... No grupo ainda marcando os podcasts, né? Inclusive no perfil do Daniel. Tem lá... É... Ele ia fazer uma palestra presidencial, né? Nos próximos meses aí. E ele tava divulgando e tudo. Então tava cheio de planos, cheio de coisas, né gente? Então... É o que nos deixa assim sempre com a puga atrás da orelha. Falar, cara... O que realmente pode ser, né? Então talvez... Não saibamos, né? Nesta vida. Mas... Nas palavras do Daniel. O dia tá chegando, gente. O dia em que o justo juiz se levantará. E o lado negativo aí. Ele está ciente disso. Que o tempo é curto pra ele. E que tá chegando a hora, né? Então... Cabe a nós continuarmos sendo bons. Justos. Honestos, né? No caminho do Senhor. Buscando cada dia mais ele. Porque o tempo é curto. O tempo tá chegando. Então... Sejamos melhores cada dia. Porque esse é o desafio nesse mundo. Então... Se surgir outras coisas, eu falo aqui. Mas acredito que esse pode ser o último vídeo. Sobre o tema. E sempre de forma respeitosa, né? A memória e todo o legado aí que o Daniel Mastral deixa, né? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Comente aí no vídeo também. Deixe a sua opinião. E até o próximo vídeo. Tchau.